Aqui com o Padre Roberto, o Padre Roberto Camilato, que vai nos falar sobre a Trezena de Santo Antônio e uma das atrações nessa Trezena, que vai ser uma missa especial que vai ser celebrada dia 6 de junho. Padre Roberto. A Trezena de Santo Antônio começa no Santuário Basílica a partir do dia 1º, exatamente dia 1º, até dia 13 de junho. E dentro da Trezena de Santo Antônio, que acontece no horário de 18 horas e 30 minutos, com a oração da Trezena e 19 horas sempre com a missa da Trezena, no dia 6 de junho, quinta-feira, nós teremos a missa, celebração em Trovas. Uma missa importantíssima dentro da Trezena de Santo Antônio. Quem é devoto de Santo Antônio, principalmente as mulheres que devem muito a Santo Antônio e que são as verdadeiras devotas de Santo Antônio, tem que participar de toda a Trezena, mas principalmente desse dia também, dia 6 de junho, quinta-feira, às 19 horas. Agora o senhor falou que no domingo, dia 10, tem uma procissão que sai da catedral, dia 9. Dia 9 de junho. Dia 9 de junho, que é domingo, às 17 horas e 30 minutos, a procissão desde a catedral de Vitória até o Santuário Basílica, a procissão luminosa. São 5 quilômetros mais ou menos. Perto de 5 quilômetros de caminhada, com toda a fé. Homens, mulheres, crianças, jovens, meia idade, felicidade, todas as idades participando dessa linda procissão do dia 9 de junho, domingo. Dom Geraldo. E com a missa presidida aqui na Basílica com Dom Geraldo Lírio Rocha. E no dia 13, a grande festa de Santo Antônio. E no dia 13, a grande festa de Santo Antônio. A celebração maior, tem missas em vários horários, mas a missa principal será com Dom Geraldo Lírio. Com a procissão às 7 horas, desde a matriz. 7 horas da noite? Da noite. 19 horas. 7 horas da noite, 19 horas, desde a matriz até o Santuário Basílica. A matriz que o senhor fala é uma igreja localizada. A igreja, a primeira igreja aqui do bairro de Santo Antônio. Ali do lado do cemitério. E fica ali, junto ao cemitério de Santo Antônio. Aí vai ser uma procissão de lá até que em cima. De lá até em cima. Essa no dia 13. E aí o celebrante? O celebrante será o nosso novo arcebispo, Dom Dario Campos. Tá bom, obrigado ao senhor aí. Tá bom, obrigado.